Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 16 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. CTG Brasil realiza hoje testes sonoros das sirenes instaladas na zona de alto salvamento da barragem da usina de Jupiá. Mesmo com reajuste de 10 a 15%, Páscoa deve movimentar 19% a mais em Três Lagoas, se comparada ao ano passado. A aposentada agradece por estar vivo após ponto de ônibus desabar e após o acidente, a Prefeitura iniciou manutenção em pontos. Oitava-feira do Peixe acontece em abril. Deputados estaduais do PT seguem internados. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Olha só, ontem a polícia conseguiu recapturar dois poragidos da justiça. E nós vamos falar também de golpe, hein? Mais um golpe na praça. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Quando comparamos março do ano passado e março deste ano, podemos ver que o número de pessoas inadimplentes diminuiu. Não sai daí que eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nós vamos falar aí dos casos de Covid. Duas pessoas já morreram em 2023 e o alerta continua. Daqui a pouco, todos os detalhes. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. 23 graus e a temperatura em Três Lagoas com a umidade relativa do ar continua alta em 92%. Isso quer dizer que podemos ter chuva ainda continuando. É, porque não parou, né? Ela não dá uma trégua, né? Verdade. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas e a gente vê realmente bastante nublado e com certeza vamos ter também um dia úmido hoje. Exatamente, Totó. Para esta quinta-feira, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas aqui em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, prevê temperatura mínima de 19 e máxima de 31. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudeste do estado. Nessas regiões, a mínima fica entre 21 e 23 graus e as máximas alcançam 31 graus. As menores são previstas para as regiões central e sul. Na capital, os termômetros devem marcar 21 e 26 graus. Aqui para a região do Bolsão e também no leste do estado, as temperaturas podem atingir 28 graus. E para Três Lagoas, como a gente vê aí nas imagens, o tempo amanheceu nublado, carrancudo e tem previsão de chuva, tá, gente? Para hoje, pancadas de chuva. O sol, ele aparece, mas a qualquer momento do dia podemos ter pancadas de chuva. Seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Nós vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo com o Albert Silva, porque a polícia prendeu dois foragidos da justiça e o Albert tem uns detalhes para a gente, às seis horas e trinta e nove minutos. Albert Silva, bom dia para você. Conta para a gente sobre essas prisões. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, o trabalho da polícia intensificando aí, encercando aí esses foragidos da justiça, recapturando e colocando onde eles têm que ficar, né? Tem que pagar para a justiça aí. Ontem, Ana, por volta do meio dia e quinze, a equipe da Força Tática, da Polícia Militar, foi até a rua trinta e cinco, no bairro Vila Piloto, realizaram aí a abordagem policial de uma mulher de vinte e dois anos. E aí, o que aconteceu? Nessa abordagem, a polícia fez aquela consulta. Na consulta, tinha um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, né? Lá no Fórum de Brasilândia. Só que ela estava aqui, entre as lagoas. E aí, o que aconteceu? A polícia recapturou ela, levou para a delegacia de pronto-atendimento para ficar à disposição da justiça. E por volta das oito horas da noite, Ana, Outra equipe da Força Tática recebeu informações sobre uma possível localização de um rapaz de vinte e três anos, que possuía também um mandado de prisão. Ele estava na rua Ranulfo Marques Leal. Foi confirmado aí a existência de uma ordem judicial pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, ou seja, violência doméstica contra a mulher. E aí, o que aconteceu? Os dois, tanto a mulher quanto ele, receberam a voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de pronto-atendimento comunitário aqui em Traslagoas e vão ficar aí à disposição da justiça. Ana, agora vamos falar de golpe. Ontem a gente falou de golpe. Aconteceu aí mais golpes aí essa semana. Essa semana está bem complicado aí a situação, hein? Esses bandidos têm trabalhado bastante aí para atrasar a vida de algumas pessoas. E é golpe em cima de golpe. Um homem de cinquenta e três anos procurou aí a terceira delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. O que aconteceu? Ele foi até o banco. Foi lá ver, né? Porque ele tem um dinheiro aí do fundo de garantia. E aí ele queria sacar esse dinheiro e foi até o banco. Na hora que ele chegou na agência bancária, Ana Cristina, ele foi sacar aí esse dinheiro, ele teve a resposta da atendente que já haviam realizado aí dois saques na sua conta no valor de dez mil reais. Olha só o prejuízo. Dois saques de dez mil reais. A atendente disse que os saques foram utilizados em seu nome e as transferências foram do banco que ele é cliente para outras agências bancárias. A funcionária do banco orientou ele aí para que ele fosse até a delegacia e fizesse aí o boletim de ocorrência para saber, né? Para ver se fica mais fácil, para identificar quem foi, quem foram as pessoas que conseguiu aí sacar esse valor de dez mil reais em seu nome do fundo de garantia. Você imagina, olha só o transtorno que esse homem teve aí. na expectativa, não aguardo de tirar esse dinheiro do fundo de garantia. A hora que chega na agência bancária, tem aí essa notícia que infelizmente já teriam sacados aí os vinte mil reais deles, sendo dez mil reais cada. Duas transferências, né? Então é complicado. As pessoas têm que ficar atentas aí com relação aos nomes, né? Com relação à agência bancária. Ficar muito atento aí porque os bandidos não estão dormindo e estão fazendo vítimas aí, não só em agências bancárias, mas falso pix, é venda, é venda de carro, é venda de moto. Tivemos aí um mês bem complicado com relação a golpes aqui em Trasagoas, né, Cristina? Exatamente, Albert Silva. É complicado mesmo, viu? Tanto que a gente fala, mas mesmo assim as pessoas continuam caindo em golpes, perdendo dinheiro e a polícia precisa também aumentar mais aí as investigações em relação a esses golpistas, porque tá complicada a situação, hein? É muita gente tendo prejuízo. Cuidado, gente, atenção, cautela. Os golpistas estão aí. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. A gente muda de assunto agora para falar sobre o quadro de saúde de dois deputados aqui de Mato Grosso do Sul. Dois deputados do PT, gente, estão internados, um deles em estado grave, viu? O deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, ele teve piora no seu quadro durante esta quarta-feira. O parlamentar, ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado, entubado e passou por sessão de diálise, um processo artificial para remover o excesso de líquidos do corpo. Ele está no Hospital Proncord, Campo Grande. A suspeita é de miocardite. É uma inflamação causada por bactérias na parede do coração. O Amarildo apresentou sintomas de gripe, teve febre mal-estar na noite de anteontem e durante a tarde de ontem, a assessoria do deputado publicou um comunicado agradecendo aí as mensagens de carinho e orações. Assim, segundo a assessoria, né, que tiveram o resultado de um novo boletim, será divulgado. No grupo da família, o irmão do deputado pediu orações, ele inclusive disse, né, passo aqui para pedir todos vocês orações de cura e vida para o meu querido irmão Amarildo, o qual está passando por um problema de saúde internado desde anteontem à noite e que se encontra em um quadro delicado, disse ele. O parlamentar tem problema crônico de pedra na vesícula. Em dezembro do ano passado, ele ficou internado para retirada dos cálculos do suco biliar. Ele é o segundo petista internado em menos de uma semana. O colega de bancada, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, também passou por um cateterismo nesta semana de emergência e retornou aí ontem, inclusive, para o hospital para ficar em observação, né? Então, dois deputados estaduais aqui do PT de Mato Grosso do Sul estão internados e a gente estima melhoras para ambos. Seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco. Gente, após um ponto de ônibus na Vila Piloto, aqui em Três Lagoas, desabar e machucar um idoso, o Departamento de Trânsito iniciou a fiscalização e manutenção desses pontos utilizados pelo Serviço de Transporte Público. Susto! Foi assim que o aposentado João da Silva resumiu ao desabamento de um ponto de ônibus com cobertura quando ele aguardava o coletivo. Muito grande o susto, teve um susto grande, porque cheguei a tremer, porque eu sou um cara corajoso, eu tremi, quando eu quis levantar, eu já caí, porque a perna torceu, né? Não sei o que aconteceu com essa perna, aí eu me senti com trauma, né? Eu cheguei lá no UPA tremendo. Seu João tem 66 anos e é morador no Cinturão Verde, em Três Lagoas. Ele conta que aguardava o ônibus do Transporte Público sentado pouco antes da estrutura cair. Chegou uma senhora e uma criança, como mostra nas imagens de uma câmara de segurança de uma casa. A senhora e a criança correram. Assim que a estrutura caiu, já o senhor ficou no chão. A senhora junto, ela saiu correndo, ela disse que riscou as costas, que eu via falando lá pro povo. Aí chegou uns paredes meus lá, não deixou eu levantar, eu fiquei deitado lá. Aí o povo tira foto com força. Aí o SAMU chegou? Aí o SAMU demorou bastante, mas veio, aí pôs eu naquela maca lá e levou lá pro UPA. Aí de lá eu vim, uma hora da manhã eu vim embora, minha filha me buscou. Após o acidente, seu João está andando com a ajuda de muletas e está precisando de uma cadeira de banho e rodas. Machuquei o tunizinho, tá machucado. Eles tiraram o raio-x, disse que não deu nada lá, era pra me voltar pra ver o doutor que mexe com o osso, né? Aí não deu pra mim onde, porque eu não achou uma carona pra ir. E aqui no Cinderão Verde é difícil, né? Tem uma carroça e um trole, mas com o que eu vou? Montar nessa carroça, pegar a égua, pôr na carroça pra ir. Aí eu falei, não, não vou. Apesar do susto, seu João agradece por estar vivo. Muito susto. Nossa Senhora, nunca passei por isso não. Eu assustei muito. Agora tá difícil aí, hein? A pessoa se pega na minha cabeça um monte de ferro daqui e lá. Hoje eu tava lá visitando lá o São Pedro já. É desse jeito a vida do brasileiro, né? Graças a Deus que o senhor tá bem aí. Melhoras que o senhor se recupere logo. É, ué, se Deus quiser eu vou ficar bom, né? Após o acidente com seu João, o Departamento Municipal de Trânsito iniciou a vistoria nos pontos de ônibus da cidade e começou a fazer a substituição naqueles que precisam de manutenção. Nós fomos lá, retiramos o ponto, vimos, o pessoal constatou, viu que ele tava com o pé um pouco apodrecido, que o terreno tava muito encharcado, tá? A gente sabe que nós estamos passando por chuvas atípicas, a gente vê que... Quantas árvores estão caindo na cidade porque o sol tá tão molhado que qualquer vento tá derrubando. Então a gente lamenta tudo, mas nós estamos... O que nós estamos fazendo? Nós estamos passando em todos os pontos da cidade e vendo se tem mais algum que tá frágil nessas placas altas também indicativas, nós estamos analisando e vendo. Porque como aconteceu ali, a gente não quer que aconteça mais. Esse é o nosso objetivo. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, explica que a responsabilidade pela manutenção dos pontos de ônibus é da Prefeitura e não da empresa responsável pelo serviço de transporte público. A empresa não tem nada a ver com isso, é da Prefeitura, tá? Nós estamos sempre assim, colocando novos pontos, trocando alguns, desses modelos mais antigos. Temos alguns desses antigos ainda em alguns pontos. Nosso objetivo é trocar. Essa semana já chegou pra nós pontos novos, nós vamos trocar todos os pontos de táxi, moto táxi, que eram desse modelo antigo. Começaram a chegar ontem, as primeiras peças, acredito que até o final de semana chegue. E nossa previsão é que a partir da semana que vem a gente comece a trocar os pontos de táxi, moto táxi. e depois, se a gente tiver necessidade de algum ponto de ônibus que está com problema, que tem risco de cair, nós vamos trocar também. Recentemente, a UFMS instalou dois pontos de ônibus considerados modelos para serem implantados. O diretor de trânsito disse o município não teria condições de fazer esse tipo de instalação. Podemos estudar um modelo assim que seja mais adequado para, assim, que proteja mais, tá? O padrão é esse, tá? Ele já tem um custo elevado, desses pontos que nós colocamos aí. Vamos buscar outras formas. O que a gente tem que analisar muito é a questão do vandalismo, tá? Que é uma coisa, assim, que acontece muito na nossa cidade. A gente vê em placa de trânsito, em semáforo, em ponto de ônibus, o vandalismo. Então, nós temos que avaliar a durabilidade do ponto com o custo. Não adianta a gente analisar apenas, assim, a beleza do ponto se ele não tiver durabilidade. No caso ali da UFMS, eles são pontos instalados em uma avenida em frente a uma instituição federal que tem, às vezes, segurança, tem um grande fluxo. Então, o vandalismo já é menor. Nos bairros mais afastados, a gente sabe que se a gente colocar um ponto aqui, ele, infelizmente, a população, assim, uma parcela mínima da população acaba depredando um ponto. Lamentável, né, gente, essa questão da depredação, mas é preciso, né, investir aí em melhorias, em ter pontos melhores, né, até para que os passageiros possam utilizar mais o transporte público, saber onde são esses pontos, é preciso estar identificados, a prefeitura tem investido aí na instalação de novos pontos, mas, claro, que se comparado a esses pontos da UFMS, né, fica muito aquém, esses pontos são quentes, acaba molhando, mas em relação ao seu João, graças a Deus, ele está melhor, agora está andando aí com uma amuleta, inclusive quem tiver cadeira de roda, uma cadeira de banho, quem puder ajudar, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato aí do seu João. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51, e a prefeitura de Três Lagoas informa que a ponte do Córrego Palmito, a ponte velha, está com problemas na estrutura de madeira do aterro, devido às fortes e frequentes chuvas que atingiram a região. A ponte está localizada na estrada vicinal, TL20, esta é a segunda vez no ano que a ponte precisa ser reparada, desse modo, a estrutura não comporta o tráfico de veículos e desde ontem está interditada por tempo indeterminado para execução de reparos. A administração informa que existe outro acesso para os veículos, localizado no entroncamento do aterro sanitário entre Três Lagoas e Brasilândia, que fica na BR-158 no quilômetro 287 a 10 quilômetros do trevo da saída para Brasilândia. 6 horas e 52 minutos, 6h52 e o mês de março ainda não acabou e mais de 80 pessoas tiveram o nome incluído no serviço de proteção ao crédito aqui em Três Lagoas. O número é menor se comparado ao ano passado, mas em 2023 as dívidas dos Três Lagoenses já somam mais de 170 mil reais. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, até o último dia 13 de março, 87 pessoas foram consideradas inadimplentes e foram incluídas no SPC. Pagar as dívidas é uma preocupação que nunca sai da mente dos brasileiros. E nas ruas da cidade, os Três Lagoenses contam como está a situação financeira. A gente não está não, hein? Não está em dia não. A gente tem uns compromissos aí. A empresa está bem, graças a Deus, mas dívida tem. Tem algumas dívidas que estão quitadas, né? Porém, sempre tem um atraso e tal. Aí, no caso, tem parcela de moto, né? Se está atrasada. As minhas dívidas, graças a Deus, eu estou pagando tudo, devagarzinho, mas quitando. Só vou no oftalmologista hoje que eu vou ter que ficar devendo. Pelo menos para fazer o óculos, mas vou pagar parcelado, se Deus quiser. Pagando as dívidas, inclusive, estou até atrasada porque eu estou correndo atrás de trabalho, né? Estou desempregada, mas, se Deus quiser, eu vou vencer. Eu estou com uma aí que eu estou correndo atrás para pagar. Está difícil pagar, mas é uma hora que dá certo, né? Dá certo, eu vou lá e pago, porque é uma coisa que eu não gosto de ficar devendo. Eu tenho dívida, mas só que eu pago em dias, graças a Deus. Não tem nome no SPC, chegou a data, é certinho na hora, porque você faz, eu acho que você tem que pagar, né? O que você faz, você tem que pôr o pé onde você alcança, né? Fazer o limite que você ganha. Se você passar, você já não dá conta de pagar, né? Então, é assim, eu pago em dia, graças a Deus. A doutora em economia aplicada, Damaris Bento, explica qual o principal motivo dos brasileiros não conseguirem quitar suas contas em atraso. A principal questão que leva o brasileiro a não conseguir quitar a tua dívida é não entender para onde está indo o teu dinheiro. A maior parte dos brasileiros ainda vive um dia após o outro sem entender a necessidade de fazer um controle orçamentário e entender de fato para onde está indo o teu dinheiro. Vemos em um ambiente onde o mercado nos seduz a sempre estar consumindo e a grande maioria vive um padrão de vida que não pode arcar. Como a gente não tem o processo de educação financeira que não aprendemos no ambiente familiar e nem ao longo da nossa vida escolar muitos brasileiros nunca aprenderam a lidar com o dinheiro. Consequentemente ele não tem sequer noção como administrar o próprio dinheiro. Isso faz com que a facilidade de crédito e a falta de controle financeiro leve a pessoa ao endividamento. Se fizermos uma comparação entre março do ano passado e março deste ano vamos ver que o número de pessoas inseridas no banco de inadimplentes diminuiu. mas em compensação o valor dessas dívidas aumentaram. Ainda conforme a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas em março de 2022 foram 158 pessoas incluídas no banco de dados somando aproximadamente 160 mil reais em dívidas. Já até o dia 13 de março deste ano foram 87 pessoas inseridas mas com o valor de dívida que chega a passar 170 mil reais. Em fevereiro do ano passado foram 214 pessoas e mais de 170 mil reais. Já no mesmo período este ano foram 64 pessoas inseridas no banco de dados e mais de 190 mil reais em dívidas. A economista ainda ressalta qual a melhor forma de sair das dívidas e a importância de se ter uma educação financeira. Muitas pessoas ainda acreditam que cortar despesas é a melhor forma de sair das dívidas. Mas como educadora financeira e doutoria em economia eu posso afirmar que o primeiro passo é você ter clareza sobre a tua vida financeira. Neste momento é importante que a pessoa entenda para onde está indo o dinheiro dela e consiga perceber se ela está gastando mais do que ela ganha ou se ela consegue arcar com as responsabilidades. Se caso ela entender que a maior despesa dela ela gasta mais do que ela ganha mas a maior despesa vai para contas essenciais está na hora de olhar para as suas contas fixas e entender se você não está querendo viver um padrão de vida que não cabe no orçamento. Agora se você gasta mais com supérfluo com as contas não essenciais aí o ideal é que você faça ajustes pontuais mas nunca corte tudo quando você corta tudo do seu orçamento esse processo se torna insustentável o processo ele tem que ser leve ele tem que ser contínuo para que possa funcionar. É estão aí dicas importantes então para conseguir pagar as contas enfim ficar numa situação mais tranquila agora são 6 horas e 57 minutos 6 e 57 muito obrigada a todos que estão na audiência interagindo com a gente mandando o seu bom dia comentando os assuntos que estamos abordando eu quero agradecer a audiência do Marcel Cap Ramed ele disse que lá em Cacilândia está muita chuva na área rural obrigada viu Marcel pela audiência a Lúcia Rosa também na sintonia o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros obrigada pela audiência um abraço para todos aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros a Marina Gomes também na audiência a Vanessa Aguiar desejando a todos uma quinta-feira abençoada obrigada viu Vanessa a Cris Oliveira Simões também desejando a todos uma ótima quinta-feira obrigada pela sintonia o Nelson Rodrigues Nogueira também na audiência a Maria de Lourdes Moreira ela diz bom dia Ana Cristina hoje é o meu aniversário ô Maria obrigada pela audiência e parabéns felicidade saúde que Deus te proteja tá bom obrigada pela audiência a Selma Carneiro também na sintonia obrigada viu Selma pela audiência a Noemi Medeiros também obrigada lindona pela sintonia o José Andréia da Silva também está aqui comigo Laudenir Alves a Lúcia Rodrigues a Andréia Domingues a vereadora Sayuri Baez desejando a todos uma ótima quinta-feira obrigada pela audiência vereadora a Andréia Domingues da Silva ela diz olha dá um alô pra minha mãe a Dona Maria que fez aniversário ontem ô Andréia obrigada pela audiência parabéns pra sua mãe atrasada Dona Maria a Maria de Lourdes diz que na Vila Piloto né ela fica perto da Caixa d'Água ela mora ali é isso ô Maria a Renata Almeida também na audiência ela diz bom dia Ana no posto de energia também na porta da minha casa tem um já precisando trocar e também tem uma rua que tem casa e não tem poste de energia a Renata tá dizendo que tem um poste lá que está sem energia bem na porta da casa dela está sem iluminação pública Florivaldo Quirino também na audiência o Ribamar Leite a todos vocês muito obrigada pela audiência e daqui a pouquinho a gente continua interagindo mandando mais alô e fique à vontade viu gente pra comentar os assuntos que estamos abordando você tem aí o Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC e tem o nosso WhatsApp que é o 9998401637 em ponto agora intervalinho a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias e pronto já está concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Ótica Bambu Brasil RWR Multimarcas Casa de Carnes BCL Elétrica 3 RKM Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção e o Era É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda-corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidrobox para quem leva qualidade a sério A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente RICN Notícias 7 horas e 3 minutos agora 7 e 3 Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia Vamos ao vivo agora com o Albert Silva O Albert tem informações para a gente agora do trabalho do serviço da justiça itinerante Está onde hoje o ônibus da justiça itinerante Albert? Oi Ana Tudo bem? É isso aí A gente vai estar falando aqui do bairro Vila Alegre O bairro Vila Alegre agora recebe a unidade móvel da justiça itinerante do Tribunal de Justiça do nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul Nós estamos aqui ao vivo Vou mostrar para você aqui agora até aqui o ônibus aqui da justiça itinerante O pessoal chegou aqui bem cedinho bem movimentado essa escola aqui na Vila Alegre Vai funcionar o serviço das sete até as onze horas da manhã que vai prestar serviço gratuito a todos os moradores não só aqui do bairro da Vila Alegre mas também os bairros próximos aqui dessa região Essa ação acontecerá na escola municipal Joaquim Marques de Souza é uma forma de assegurar o acesso à justiça e a cidadania a toda a população O serviço do Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa e para levar atendimento e também a solução Ana de conflitos viu e olha só os serviços prestados aí da justiça itinerante indenizações acidentes de trânsito cobranças de aluguel sem despejo para uso próprio problemas de vizinhança direitos da família como pensão alimentícia execução de alimentos investigação de paternidade divórcio reconhecimento de união estável e a sua conversão em casamento e as demais causas que não ultrapassam a 40 salários mínimos tá o perfil aí dos atendidos deverão estar de acordo com a parceria realizada com a OAB que se enquadram no perfil aí da defensoria pública portanto você que é do bairro Vila Alegre de repente precisa um desse serviço é só dar uma passadinha aqui na escola municipal Joaquim Marques de Souza que fica aqui na rua Alaor Pimenta de Queiroz no bairro Vila Alegre e lembrando que esse atendimento vai ser das 7 da manhã até as 5 horas da tarde tem uma oportunidade aí para você que precisa da justiça tem um serviço da justiça itinerante não é qualquer município que tem esse serviço então o pessoal tem que né agradecer e desfrutar desse serviço porque não é qualquer município que tem esse serviço que é a justiça itinerante para estar pertinho tete a tete aí com a população né Ana Cristina com certeza é um importante trabalho que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem proporcionado para a população para aquelas pessoas que não tem condições de pagar um advogado né e precisa resolver aí essas questões que você mencionou então é só ir até o ônibus da justiça itinerante e o serviço é gratuito obrigada viu Albert pela tua participação 7 horas e 6 minutos 7, 6 a gente fala agora sobre a Feira do Peixe viu gente agora no próximo mês em abril acontece a oitava edição da Feira do Peixe o Israel Espíndola tem as informações para a gente é dia 6 de abril que acontece a oitava edição da Feira do Peixe aqui na Feira Central de Três Lagoas e é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o coordenador da Feira Central o senhor Edivaldo Edivaldo oitava edição ou seja é um sucesso aqui na cidade essa Feira do Peixe sim a Feira do Peixe ela surgiu nós tínhamos muitos vendedores de peixe no dia na quinta-feira santa que trabalhava nas ruas então eles vieram até a prefeitura e reivindicaram essa Feira do Peixe que se tornou lei né municipal e é um sucesso o público vem bem cedinho já para fazer as compras dos peixes né e esse ano a gente não vai ter assim um horário estendido até as 7 horas da noite como a gente fazia né então assim ela vai ser das 5 da manhã até as 13 horas aqui no recinto da Feira Central e o grande chamariz é claro é a oferta oportunidade e o preço baixo exatamente o interessante da feira é a pechincha você chega lá não né aliás é o gostoso da feira você pechichar o preço e conseguir com o feirante um bom desconto as inscrições já foram abertas na última terça-feira já tem um número já de participantes sim nós com certeza já os próprios feirantes que já trabalham na feira eles já estão incluídos a feira não é só pescado né no dia da feira vai estar funcionando também vendas de temperos hortifrutos é um dia mais especial da venda de peixe porque também a colônia de pescadores do Jupiá também participa com bastante comerciantes aqui na feira ou seja o diferencial realmente dessa oitava edição será a pechincha e a variedade de pescados isso a variedade de pescados a pechincha e a data né que é na quinta-feira de manhã a partir das 5 da manhã até as 13 horas da tarde agora Edivaldo para maiores informações os pescadores podem entrar em contato em algum telefone ou pode vir aqui diretamente falar na coordenação pode vir aqui diretamente na coordenação tragam os comerciantes que não são inscritos aqui na feira central tragam o seu comprovante de residência e documentos pessoais para que nós podemos fazer o cadastro dele para participar da feira tá certo Edivaldo obrigado pelas informações então tá aí então hein anote na agenda quinta-feira dia 6 de abril das 5 da manhã até as 13 horas a oitava edição da feira do peixe é isso aí depois desse período né gente que se aumenta bastante o consumo do peixe que é o período da quaresma semana santa vem a páscoa viu gente e a páscoa deste ano deve movimentar 256 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul a maior parte 135 milhões deve ser investida em produtos aí para a data e outros 121 milhões nos tradicionais ovos de páscoa aqui em Três Lagoas a data deverá injetar mais de 9 milhões de reais na economia local segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Ficomércio e Sebrae 5 milhões e 100 mil reais serão gastos com presentes enquanto que 4 milhões e 600 mil reais em comemorações o valor médio a ser gasto com presentes nesta páscoa será de 139 reais e em comemorações 148 reais segundo a economista da Ficomércio Regiane Dedé neste ano a data deve movimentar 19% a mais em relação ao ano passado este ano a páscoa irá movimentar na economia do estado de Mato Grosso do Sul 256 milhões de reais e Três Lagoas contribui com 9,77 milhões de reais este valor de Três Lagoas é 19% maior que o ano de 2022 é um valor significativo para o município tendo em vista que esse valor ele está dividido entre o montante que as pessoas irão comprar presente e o montante que as pessoas irão comemorar comprando aí o seu pescado ou a sua carne para churrasco mas comemorando esse período festivo mas em Três Lagoas as pessoas pretendem comprar mais presentes do que comemorar nós temos 56% da população querendo presentear contra 48,69% da população pretendendo comemorar e este valor está dividido aí entre compra de ovos de páscoa compra de chocolates é um momento muito oportuno para o comerciante o empresário esperar este consumidor que na grande maioria pretende comprar presencialmente de acordo com a pesquisa da Fê Comércio 73% dos entrevistados pretendem comprar os ovos de páscoa em lojas físicas e pagar a vista para este ano quem for comprar ovos de chocolate vão ter que desembolsar um pouco mais teve reajuste de 10% a 15% mas em dia só veio 3 marcas por enquanto temos a Nestlé e tem a Lacta ainda para chegar se não me engano já chegou a Lacta já e a gente não abasteceu ainda mas está para abastecer acabamos de descarregar ali agora o pessoal que for comprar esse ano vai pagar um pouquinho mais caro vai um pouquinho não tanto porque ovo de páscoa não foi feito para adultos mas é para criança mesmo a gente passa aqui fica doido ver o ovo de páscoa o preço dos ovos são bem variados 70, 80 tem uma baratinha de 40, 50 vários preços vai até 129 isso aquele ali que você já viu é o mais caro é o mais caro geralmente as pessoas compram com antecedência ou mais próximo a páscoa? a maioria pega com antecedência na última nos dois de dia fica todo mundo doido procurando não acha já é difícil vai rodar o comércio atrás de ovo de páscoa mesmo com o reajuste o comerciante José Leal diz que vai comprar as coisas estão todas sendo reajustadas também o ovo de páscoa até que não deveria ser reajustado pela tradição da família que muitas crianças que gostam por exemplo eu mesmo a minha filha traz o ovo de páscoa para mim e cobra para mim pai meu ovo de páscoa ela tem 32 anos então e as criancinhas que são mais pequenininhas que gostaria de ganhar o ovo de páscoa mas mesmo assim eu ainda pretendo comprar uns 3, 4 ovo de páscoa para mim doar para alguém que vai não importa quem seja é uma tradição também que a gente faz porque a gente tem que olhar pelo nosso próximo eu acredito que está sim um pouco pesado no bolso do brasileiro mas tem tanta coisa pesada por aí então a gente vai ter que ceder um pouco e ceder a tradição também para não deixar passar em branco A professora universitária Cristina Maldonado não está muito afim de gastar com ovos de chocolate neste ano Eu acho que não eu vou ver ainda mas estão um pouco caros e está difícil para a gente mas às vezes a gente vai comprar daquele produtor local não das grandes marcas mas aquele vizinho que faz o ovo caseiro e tal de repente desses aí eu compro É, o chocolate vai estar mais salgadinho neste ano viu gente os ovos de Páscoa 10 a 15% mais caro ainda assim segundo a pesquisa da Fê Comércio boa parte dos entrevistados pretendem gastar com ovos de chocolate e essa data deverá movimentar então na economia de Três Lagoas 9 milhões e 700 mil reais em compras de produtos voltados para Páscoa e chocolates bem como também outros produtos muitas pessoas acabam fazendo aí é toda uma confraternização gastando em comemorações também nesse período da Páscoa almoço enfim agora são 7 horas e 15 minutos 7 e 15 o Ricardo Luiz inclusive ele mandou um recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC no primeiro bloco nós falamos aí a respeito da inadimplência né vários consumidores com o nome no SPC no Serasa e o Ricardo Luiz diz olha bom dia Ana bom dia os ouvintes a vida financeira não é questão não só de ter controle mas sim das dificuldades de cada família que são casos isolados e o poder de compra e preços abusivos praticados no mercado obrigada viu Ricardo pela tua participação o Antônio Sabino também na audiência obrigada ele disse que está aqui interagindo com a gente né Antônio obrigada viu pela tua participação mas agora nós vamos ao vivo para a capital para Campo Grande para CBN vamos com a participação do Matheus Adriano que tem informações aí de uma autuação feita pela Polícia Militar Ambiental Matheus bom dia para você e conta para a gente aí sobre esta autuação bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência antes dessa notícia triste eu tenho que uma notícia feliz retomando o que eu disse ontem sobre o deputado estadual Zeca do PT ainda no dia de ontem o Zeca do PT ele recebeu alta então ele vai seguir com a recuperação dele em casa e sobre a notícia de hoje a Polícia Militar Ambiental de Campo Grande recebeu denúncias de maus tratos a animais e realizou fiscalização em uma residência no bairro Chacra no bairro Chacra dos Poderes ao adentrar no recinto os policiais constataram uma cadela e seis filhotes que sofriam maus tratos e se encontravam em situação de penúria os cães estavam desadebilitados sem alimento e sem água além de apresentar quadros de desnutrição os animais foram apreendidos durante a captura a equipe encontrou no local também dez vasos de plantas de maconha e um tablete com 800 gramas da droga a perícia foi acionada ao local para análise dos produtos entorpecentes a equipe identificou a tutora dos animais mas ela ainda não foi encontrada ela responderá por crime ambiental de maus tratos a animais e poderá responder por tráfico de drogas dependendo da apuração dos fatos ela também foi autuada administrativamente e foi multada em 3.500 reais por maus tratos essa multa ambiental ainda será julgada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul essa informação completa está disponível no nosso portal rcn67.com.br Ana Obrigada Matheus pela tua participação está aí o Matheus direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação agora são 7 horas e 17 minutos nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Para participar é muito simples Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente agora 7 horas e 21 minutos você já conhece a AVT Energi pois é a AVT Energi ela é importadora distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil e trabalha com a Solis a GCL a Home Miles que são marcas líderes no mercado de energia solar você pode solicitar equipamentos de qualidade a pronta entrega aqui em Três Lagos e é só pedir pelo seu integrador de produtos AVT Energi acesse o site www.avtenergi.com.br ou ainda fale com um dos vendedores através do telefone 19998-396554 o centro de distribuição da AVT Energia aqui em Três Lagos fica no Distrito Industrial 2 na José Escarance 888 Ana? 7 horas e 22 minutos 7h22 e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios ao Leima Domingues Benes ela que é proprietária de um colégio bilíngue aqui em Três Lagos vai conversar com a gente um pouquinho da importância desse estudo o Leima bom dia seja bem vinda ao RCN Notícias obrigada o Leima o prazer é nosso vamos falar um pouquinho do seu colégio onde fica como que funciona esse estudo bilíngue ele fica na rua Antônio Mendes 202 perto dos condomínios Terras de Jupiá Portal das Águas por ali e a gente atende crianças nós somos um colégio canadense bilíngue de verdade e a gente é uma escola de crescimento orgânico então a gente cresce junto com a nossa turminha mais velha até chegar lá no ensino médio que é o antigo colegial hoje a gente atende crianças de 2 a 7 anos só crianças hoje só e o ano que vem a gente chega a 8 em 2025 a gente chega a 9 anos e assim por diante o que que levou Leima vocês montarem esse colégio qual que é o nome do colégio o colégio chama colégio Maple Bear o que levou eu trabalho em educação há mais de 20 anos 23 anos pra ser mais específica só que eu venho de idiomas né e só que eu gosto muito de criança idiomas tem criança também mas tem mais adultos e aí eu falei meus filhos cresceram foram estudar fora eu acho que agora tá na hora de eu trabalhar com o que eu realmente gosto um pouco mais que é tá mais perto de criança mesmo e aí eu pesquisei cidades na região porque na minha cidade eu venho de Arasatuba tô aqui há um ano e meio na minha cidade já tem Maple Bear né quando inaugurou lá inclusive que eu olhei mais de perto pra isso e aí eu falei nossa onde não tem onde tá precisando de educação infantil e de uma educação assim diferenciada com bilinguismo verdadeiro tal e aí a gente foi estudar cidades que eram próximas de Arasatuba porque eu não queria assim ficar muito longe meus pais já estão de idade né mudar tudo bem então tava afim de mudar mas não podia ser muito longe e aí a rede estudou Três Lagoas e viu grande potencial na cidade e você sabe que das Maples das Maple Bears que inauguraram em 2022 a gente foi umas que mais se destacou no número de captação de alunos então foi bem legal esse estudo tava realmente correto olha o levantamento então comprova que Três Lagoas demanda pra isso né e hoje tem muitas crianças frequentando aprendendo inglês uma nova língua tem tem bastante né a gente não a gente ensina através do inglês né e não em inglês propriamente dito então funciona assim até quatro aninhos as aulas são 100% em inglês aula de colégio regular que segue a BNCC Base Nacional Comum Curricular né então se a lei manda aprender por exemplo subtração na primeira série em qualquer escola pública ou privada vai ter subtração a gente segue essa lei o que muda é a metodologia de ensino que é canadense né então até quatro aninhos as aulas são 100% em inglês o aluno aprende inglês porque a gente ensina em inglês e não em inglês entendeu a diferença é interessante né aí com cinco aninhos começa a entrar o português porque é uma educação bilíngue e a gente tem que ensinar para o nosso país né um dia essa criança vai chegar no vestibular e vai ser um profissional aqui então com cinco aninhos 75% da aula fica em inglês 25% da aula é em português porque é o ano que realmente começa a alfabetização mais propriamente dita né e a partir de seis aninhos depois até o ensino médio fica 50-50 o que fica em inglês é o que é igual em qualquer lugar do mundo matemática ciências e a própria língua inglesa o que que muda qual que é a importância do ensino bilíngue para essas crianças Zuleina olha eu acredito que não só o ensino bilíngue mas a metodologia também ajuda porque a gente está preparando as crianças antes assim quando você era criança ou eu eu devo ser mais velha que você quando a gente era criança a gente sabia mais ou menos para que que os nossos pais estavam nos formando acho que hoje a gente não sabe mais direito né porque um monte de profissão vai morrer um monte de nova vai surgir então a gente tem que preparar essas crianças para desafios que a gente nem sabe ainda quais são direito né então assim a importância é você ser um cidadão do mundo hoje você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo exatamente no home office só que você tem que ter o que pede tem que estar preparado não só sobre o bilinguismo mas sobre metodologia metodologia canadense trabalha eu falo que ela é muito humilde ela sabe que toda metodologia tem alguma coisa boa então ela pega um pouquinho da metodologia tradicional um pouquinho do construtivismo um pouquinho de hands-on montessori e assim por diante sabe é diferente tanto é que não tem maple bear no canadá para você ter uma ideia porque a gente trouxe a maple bear trouxe para o Brasil a metodologia do sistema público canadense de ensino ninguém pagaria por uma maple bear lá eles tem isso de graça olha é muito interessante agora que eles vão abrir uma maple bear porque a nossa rede está crescendo está em mais de 30 países está com alunos agora no colegial já no ensino médio e aí esses alunos estrangeiros pedem muito intercâmbio summer camp para passar um mês ou fazer high school seis meses um ano então está abrindo uma escola maple bear lá para atender estrangeiro não propriamente para atender canadense porque eles não precisam né exato você até falou sobre essa questão de preparar as crianças para o futuro da questão de empregos que hoje existem e no futuro não vão existir mais a gente até viu um estudo que mostra justamente isso pessoas que nasceram aí entre 2010 90 por aí as pessoas não vão nem saber muitas profissões que são que existem hoje que as pessoas atuam que trabalham então por isso que é importante realmente as pessoas estarem buscando conhecimento enfim conhecendo outras línguas né sim sim é importante o mundo está muito globalizado né a gente viu isso na pandemia a gente viu isso com a guerra da Ucrânia né acontece lá reflete aqui e não é assim aqui em São Paulo capitais é aqui no interior do Brasil em qualquer lugar né a gente tem que preparar essas novas gerações com certeza esse estudo bilíngue ele ajuda também em outras habilidades para as crianças com certeza um cérebro bilíngue ele pensa diferente né mas assim não só o bilinguismo realmente assim a gente trabalha muito autoconfiança né porque uma pessoa autoconfiante ela desenvolve mais melhor ela consegue ser mais criativa né uma escola afetuosa que é absorve e dá valor para diferentes tipos de perfis de inteligência hoje a gente sabe que não tem só inteligência intelectual tem a criativa social musical e assim por diante né por quê? porque é fácil ser professor de um aluno bom de um aluno nerd vamos falar assim só para uma linguagem mais popular né mas a gente precisa fazer essas crianças gostarem de estudar porque como eu te falei se o mundo é muito mutante e sempre vai ter novas profissões surgindo essa geração a gente já tem que estudar a vida inteira para se manter no mercado e ter sucesso você imagina a nova geração então são crianças que vão ter que estudar a vida inteira né essas crianças precisam gostar da escola precisam gostar de estudar né então é isso que a gente tem que fazer uma escola afetuosa que dá valor em diferentes perfis né que acolhe tudo né mas assim só para deixar claro que afetuosa é uma coisa mas a gente trabalha com disciplina positiva antes da palavra positiva vem a palavra disciplina então assim não significa que essas crianças não são desafiadas né é diferente é diferente mas tem um currículo a cumprir e uma meta um ponto um objetivo a alcançar exato você falou que são crianças né bem pequenininhas elas aprendem fácil mais fácil que a gente você pode ter certeza elas estão numa fase e essa pergunta é muito comum mesmo elas estão numa fase de alto poder cognitivo né elas são esponja tanto para o bem quanto para as coisas não tão legais assim né tanto é que às vezes se você está nervoso você fala alguma coisa você sabe que a criança se ela ouviu ela vai reproduzir então assim eles aprendem muito rápido mesmo com um mês e meio dois meses eles estão entendendo tudo que a professora fala em inglês mas eles demoram um pouquinho mais para reproduzir né porque quando você aprende o idioma primeiro de tudo é compreensão aditiva é porque tudo que você realmente consegue entender você consegue reproduzir você consegue falar então esse é o caminho né mas depois um ano e meio mais ou menos eles começam a falar primeiro eles falam tudo misturado inglês e português o que é natural mas a gente sabe já se eles estão entendendo ou não né porque eles têm que responder em português dentro de um contexto eu não posso ter falado de lanche ele me responder que ele quer ir ao banheiro por exemplo né e aí depois começa a misturar e depois vem o inglês propriamente dito é muito natural legal e os pais tem procurado os pais realmente querem oferecer um novo estudo um novo conceito para os seus filhos como que tem sido tem olha desde que eu inaugurei eu a gente começou as aulas em janeiro de 2022 mas eu abri uma sala modelo em dia 8 de outubro de 21 de 2021 eu comecei a atender nessa sala modelo porque a escola ainda não estava pronta a gente construiu e tal e desde lá até hoje eu já atendi mais de 230 pessoas é bastante é bastante então assim as pessoas realmente eu acho que essa consciência está começando a existir que a gente foi preparado para um mundo e os nossos filhos tem que ser preparados de um modo diferente porque vai ser um mundo diferente e os pais tem um papel fundamental na educação dos filhos fundamental o valor vem de dentro de casa muitas vezes um dia uma pessoa brincando comigo e quanto é isso eu falei olha fica tranquilo vem aqui vamos conversar porque você não sabe a falta de estudo é cara não é ter conhecimento é um valor e isso é um investimento com certeza quem tem conhecimento tem tudo né e é muito importante realmente os pais investirem nos estudos dos seus filhos porque lá na frente isso faz muita falta quem não tem estudo quem não tem conhecimento quantos adultos hoje se arrependem de não terem estudado de não terem investido no estudo então é fundamental os pais que podem compensa vale a pena realmente colocar os seus filhos nessas escolas aprender um idioma diferente é importante é importante eu acho que você tem que dar flexibilidade para o seu filho já está começando por exemplo eu dentro do ramo de educação já mudei de profissão não é eu vim de idiomas e estou em colégio e tem estudos que falam que as próximas gerações podem mudar de profissão até mais de duas vezes então realmente você tem o conhecimento te faz eu estou trabalhando num ramo esse ramo está começando a ficar difícil antigamente existia a locadora hoje não existe mais a locadora é verdade tem a Netflix então entre outras claro então assim a gente precisa dar essa mobilidade para o futuro dessa criança que hoje é criança porque ela pode precisar passar por áreas diferentes sim precisa estar preparada você tendo conhecimento enfim você vai sair para qualquer ramo que você vai se dar bem é muito bacana é muito importante esse estudo se você se interessou os pais que estão na sintonia do RCN Notícias querem conhecer um pouco mais sobre essa metodologia esse novo conceito de estudo Leime eu vou pedir para você repetir o endereço do seu colégio onde que fica telefone para contato tá a gente fica na rua Antônio Mendes número 202 perto dos condomínios Portal das Águas e Terras de Jupiá né o telefone para contato é 98121-0157 repita 98121-0157 se você se interessou pode entrar em contato com a gente também que a gente passa o contato da Olema do colégio para vocês terem mais informações Olema a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais Ah, obrigada eu estava bem nervosa ontem para vir aqui que eu sou meio tímida eu espero que eu tenha conseguido ser clara né eu fiquei muito feliz até como eu me saí eu achei que eu fosse ficar mais nervosa eu sempre falo você me deixou à vontade eu agradeço eu sempre falo quem tem conhecimento pode ficar tranquila eu falo você conhece do que você fala vem aqui é tranquilo a gente gagueja só um pouquinho imagina você tem muito conhecimento sobre educação sobre a escola bilingue e colégio de vocês então sai super bem sobre a tranquila eu tenho certeza que os alunos estão bem acompanhados lá na escola obrigada foi um prazer nós que agradecemos agora são 7 horas e 36 minutos 7h36 nós vamos no intervalinho daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Albert Silva porque hoje a gente tem um evento lá no Jupiá as sirenes da CTG Brasil serão ligadas mas atenção a gente fica calmos tranquilos que é só uma ação de prevenção nada de grave está previsto para acontecer na usina de Jupiá não na usina hidrelétrica daqui a pouquinho a gente vai dar todos os detalhes agora são 7h37 Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente agora são 7 horas e 40 minutos 7h40 vamos ao vivo com o Albert Silva o Albert tem informações para a gente a respeito de uma ação que acontece hoje uma ação de prevenção em Jupiá em relação a usina hidrelétrica em engenheiro Souza Dias Albert Silva conta para a gente o que está previsto hoje para esta região da cidade Oi Ana bom dia mais uma vez bom dia para toda a nossa audiência nós estamos aqui em frente a CTG Brasil daqui a pouquinho Ana vai ter aí uma simulação o pessoal aqui já está todo mundo se preparando esses testes sonoros aqui na barragem da usina hidrelétrica aqui do Jupiá vão ser ouvidos tanto pelas pessoas que estão aqui na zona de alto salvamento quanto nas proximidades ou por quem estiver transitando aqui na área do momento viu o pessoal que estiver passando aqui pela ponte também vai ouvir esses barulhos sonoros e é o seguinte Ana é um plano de ação um plano de ação de emergência que tem caráter preventivo que todas as barragens administradas pela CTG Brasil né são seguras são consideradas de baixo risco e operam dentro do que rege a lei de segurança de barragens então o pessoal não precisa ficar com medo porque vai ser só uma simulação viu vai ser hoje daqui a pouquinho a partir das 10 horas da manhã essa simulação vai das 10 até o meio dia o principal objetivo dessa ação é avaliar o alcance sonoro das cornetas em sua potência máxima e também a comunicação entre as torres e a sala de comando da usina portanto Ana então o pessoal de Três Lagos o pessoal aqui do bairro Jupiá o pessoal do Sete Sul da Vila Alegre vão poder ouvir esse barulho sonoro que a CTG vai estar fazendo entre as 10 até o meio dia então nada de pânico nada de pânico e muito cuidado com as fake news que na semana passada teve algumas fake news envolvendo que a usina estava rachando alguma coisa desse tipo nada a ver com isso não tem nada a ver é só uma simulação mesmo para a segurança da barragem mesmo caso aconteça alguma coisa aqui na CTG Brasil Ana Cristina Obrigada Albert está aí então as explicações para essa estação que acontece daqui a pouquinho a partir das 10 horas da manhã já foi amplamente divulgado não é nada demais com a barragem da usina de Jupiá não tudo tranquilo é só uma ação de prevenção 7h43 agora 7h43 a gente fala agora sobre os casos de covid porque Três Lagoas registrou dois óbitos por covid-19 gente neste ano e ficou alerta aí novamente para essas infecções do coronavírus aqui em Três Lagoas o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre os casos de covid Três Lagoas registrou duas mortes por covid-19 neste ano de 2023 a primeira aconteceu no mês de fevereiro uma mulher de 31 anos que tinha comorbidades neste mês de março um idoso de 90 anos também morreu por conta da doença o índice de mortalidade da doença é menor desde o início da pandemia mesmo com os casos controlados a situação é preocupante como alerta o médico Vinícius Neves os casos estão bem controlados mas a gente alerta para a população que as mortes podem e devem continuar ocorrendo caso a gente não controle mais o vírus então com toda a flexibilização que a gente tem o que a gente espera é que a população se vacine essa é a única medida que a gente tem para conseguir derrubar mesmo a circulação do vírus então mesmo a pessoa vacinada mas se ela tem um problema de saúde maior ou é idoso ou é muito bebezinho ou é gestante ele pode vir a sofrer com a contaminação então para essas pessoas não se contaminarem precisa que a população toda atualize o esquema vacinado além das duas mortes registradas no ano de 2023 o que chama a atenção e também levanta a preocupação é o número de pessoas infectadas aqui em Três Lagoas de acordo com o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde 14 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Três Lagoas foram 36.087 casos confirmados desde o começo da pandemia até agora e 562 óbitos já em todo o estado de Mato Grosso do Sul foram 608.359 exames positivos e mais de 11.000 óbitos a vacina ainda é o método mais eficaz para combater o vírus da Covid-19 mas os baixos índices da cobertura vacinal deixa a situação ainda mais preocupante em Três Lagoas todas as unidades de saúde da família do município segue com as campanhas de rotina para o público infantil adolescente adulto idoso e pessoas com comorbidades como pontua o médico da família Vinícius Neves a procura ainda está baixa as vacinas estão disponíveis para completar o esquema de três quatro doses inclusive com a vacina bivalente que já está disponível nas unidades a população pode procurar para se vacinar Mato Grosso do Sul registrou nos últimos sete dias mais de 531 casos de Covid-19 em todo o estado há 1.403 infectados com a Covid em isolamento domiciliar enquanto outros 12 estão hospitalizados 10 em leitos clínicos e 2 em UTIs unidade de tratamento intensivo um deles em hospital público e outro em unidade privada em Três Lagoas o cenário está controlado são 9 pessoas hospitalizadas a gente mantém alguns internados a gente está acho que com menos de 10 internados hoje divididos entre os três hospitais a situação da internação está sendo muito bem monitorada e atualmente está controlado mas as internações ainda continuam acontecendo sim é gente infelizmente a Covid ainda não acabou é uma realidade continua fazendo vítimas ainda infelizmente duas pessoas já perderam a vida para esse vírus neste ano aqui em Três Lagoas é importante que a população mantenha todos os cuidados que as pessoas já estão bem acostumadas a saberem quais os cuidados as medidas de prevenção importante claro se imunizar muita gente também não concluiu não completou seu esquema vacinal as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde 7h47 agora 7h47 eu quero agradecer aqui também a audiência do Ribamar ele está na sintonia desejando a todos um ótimo dia o Rodrigo Ferreira lá em Brasilândia a Sara Grande também na audiência agora em a pouco nós falamos aí a respeito da Feira do Peixe que vai acontecer na Feira Central a vereadora Saíro Baez ela diz o Vadinho super comprometido com essa Feira Central pena que todos esses problemas estruturais foram falta de fiscalização fiscal do contrato não foi firme a gente tem visto aí vários problemas ainda no prédio da Feira Central esta semana mesmo teve problema de goteira lá água da chuva entrando dentro da feira esgoto transbordando fica aí para a Prefeitura também né tomarem as providências e fazer os reparos necessários a Jaqueline Lopes Paz também na audiência o Luiz Borges na sintonia muito obrigada Selma Carneiro também agora em a pouco nós falamos sobre essa questão de fake news o Albert falou aí que nas redes sociais tinha informações de que a barragem estava comprometida da ponte nada disso gente tudo notícia falsa e a Selma diz né como esse povo tem tempo para planejar essas notícias falsas né e algumas pessoas acreditam infelizmente Selma infelizmente tem pessoas que compartilham ainda né sai ainda divulgando cada vez mais essas notícias falsas é lamentável toda essa situação por isso que a gente sempre fala a importância das pessoas acompanharem né os meios de comunicação sério os veículos de comunicação sério para saber realmente o que está acontecendo 7 horas e 48 minutos e neste final de semana a gente tem uma ação no bairro Sete Sul aqui em Três Lagoas os moradores do bairro Sete Sul e região terão lazer garantido com atividades esportivas culturais feiras de artesanato e praça de alimentação vai ser neste sábado a partir das 16 horas com o retorno do projeto Vida na Praça que chega proporcionando animação e bom aproveitamento do local para toda a família essa ação ela é realizada pelas Secretarias da Juventude Esporte e Lazer e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também tem um apoio aí da Diretoria de Cultura o Vida na Praça tem o objetivo de levar os projetos culturais e fomentar as competições esportivas valorizando e incentivando o uso das praças públicas que foram construídas na cidade o projeto também fortalece a gastronomia e o artesanato treslagoense com praças de alimentação barracas de exposição e vendas de diversas peças produzidas pelos artesãos vale a pena viu pessoal vocês prestigiarem aí esse projeto Vida na Praça todo final de semana acontece uma ação um evento em uma praça da cidade lá tem artesanato gastronomia além de levar as crianças para diversão para brincar é importante também porque acaba valorizando os produtos dos artesãos de Três Lagoas e as pessoas que estão ali vendendo seus produtos de gastronomia também 7h50 falando em eventos viu gente o grupo de capoeira atleta do bem vai realizar um evento especial com uma roda de conversa em alusão ao mês da mulher março ainda é comemorada o dia da mulher dia 8 de março durante o mês todo várias ações são realizadas inclusive aqui em Três Lagoas a Beatriz Benedetti ela tem informações para a gente sobre este evento neste sábado a partir das 6h da tarde o grupo de capoeira atleta do bem vai estar realizando um evento em alusão ao dia internacional da mulher hoje eu vou estar conversando com o mestre Mário Março ele vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como vai estar funcionando este evento aqui na cidade então Mário muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e a primeira pergunta eu queria saber qual vai ser o tema deste evento eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez a imprensa local dando todo o apoio para que a gente possa estar divulgando as ações da escola atleta do bem o tema é esse focar na força de vocês na força da mulher o evento chama protagonismo feminino é uma forma que a nossa escola teve de homenagear principalmente a força das mulheres da nossa escola a capoeira praticamente ela é um ele é um esporte dominado por homens só que dentro da nossa escola nós temos grandes mulheres mulheres muito fortes professoras instrutoras monitoras então esse evento o foco é esse é honrar as mulheres fazer com que elas realmente sejam as protagonistas elas já são durante todo o ano né mas nesse mês em particular a gente quer fazer essa honra para cada uma delas e o que vai estar acontecendo neste evento aí para quem quiser ir participar bom é aberto a todos só entrada gratuita até gostaria muito que todas as mulheres se fizessem presentes o foco é pegar que cada uma fale daquilo que ela acredita por exemplo nós temos uma mulher nós temos uma das nossas alunas que ela adota crianças e a criança fica com ela por um tempo e depois quando dá a adoção ela entrega a criança para a adoção é um trabalho lindo e ela vai estar falando sobre isso nós temos alunos que são acadêmicos de educação física professores de educação física então cada uma vai estar escolhendo um tema e falando sobre aquilo cada uma vai falar sobre aquilo que domina e os assuntos serão vários mas sempre o foco valorizando e colocando a mulher como protagonista e para quem quer participar é só chegar a participar precisa contar também uma história pode ir realmente só para escutar essas outras palestras vamos dizer assim como que vai estar funcionando pode pode ir para escutar pode participar e deixo aberto e deixo aberto as mulheres que forem e de repente temos uma história de superação uma linda história para compartilhar vai lá entra nessa roda de conversa e vamos lá falar sobre essa força de vocês mulheres que estão realmente fazendo a diferença hoje na sociedade então está aberto quem quiser pode ir tanto para ver tanto para assistir ou se quiser participar também chega lá na hora levanta a mão e vamos participar um evento o foco vai ser vocês e a gente falando claro da escola de capoeira vai ter alguma demonstração lá para o pessoal que está querendo assistir sim inclusive dentro da programação tem várias tem várias partes teóricas e práticas inclusive as meninas que vão dar aula elas vão dar aula para nós e não vai ser uma aula feminina só para as mulheres vai ser uma aula feminina para todas as pessoas que chegarem lá para os homens para os mestres para os mestrandos professores mais uma vez o foco é vocês para nós mostrando a força que vocês têm então quem ficou interessado onde é que vai estar acontecendo esse evento agora neste sábado lá no salão multiuso para quem não sabe aquele salão novo ali na frente da praça senador Ramstebet ao lado da antiga estação é um salão novo um salão multiuso a partir das 18 horas contamos com cada um de vocês homens e mulheres certinho Mário muito obrigada por estar esclarecendo então para a gente como vai estar funcionando este evento então é isso como o Mário mesmo falou fica aberto aí o convite para toda a população não só as mulheres mas os homens também que estão querendo participar e ver aí essa roda de conversa também com algumas atividades fica à vontade o evento é gratuito e vai estar acontecendo este sábado aqui em Três Lagoas eu volto ao estúdio obrigada Bia 7h54 vamos no intervalinho e a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Bambu Brasil RWR Multimarcas Casa de Carnes VCL Elétrica 3 RKM Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção New Era É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério A AVT Energy É a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos Com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil Com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda Mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente RZN Notícias 7 horas e 58 minutos E atenção viu gente O departamento de habitação está com alguns serviços suspensos Devido a reformas no prédio A Secretaria de Governo e Políticas Públicas informa que devido às obras de reformas E melhorias no departamento de habitação Alguns serviços foram suspensos e os atendimentos só voltam ao normal na próxima segunda-feira dia 20 Então se vocês precisam de algum serviço no departamento de habitação Só na próxima segunda-feira obras estão acontecendo lá para melhorar o atendimento Por isso que esses serviços estão suspensos No início do jornal nós falamos também a respeito dos pontos de ônibus Nós mostramos uma reportagem em que um senhor acabou se ferindo, se machucando Com o desabamento de um ponto de ônibus na última sexta-feira O departamento de trânsito já iniciou a manutenção desses pontos Já fez a retirada inclusive desse que desabou e começou a vistoriar os demais E a Maria, lá do bairro Vila Piloto, ela está dizendo que um ponto de ônibus que precisa de manutenção também Lá no bairro Vila Piloto, fica próximo à caixa d'água lá do bairro Ela disse que está precisando de arrumar com urgência também esse ponto de ônibus Lá no bairro Vila Piloto, que fica próximo à caixa d'água do bairro Obrigada, viu Maria, pela tua participação A Erika Moreira Monteiro também na audiência A Marisa Leite Peixoto também na sintonia Muito obrigada pela participação Falando em Vila Piloto, a Margarete Lopes também na audiência Obrigada, viu Margarete, pela audiência, sempre interagindo com a gente A todos vocês que mandaram recadinho, que comentaram os assuntos que estamos abordando Muito obrigada, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência, pela sintonia A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo para você um ótimo dia Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 E estoque materiais para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Amém.